Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e hoje nós vamos botar no tema do Natal. Então, estou cheia de ideias pra vocês, né? Gente, eu estou... Antes disso, eu quero falar da Liana Acessórios. É a marca que eu uso, que são bijuterias e semijonhas. Então, quem quiser conhecer, é só clicar aqui na descrição do vídeo que vai estar tudo lá falando a respeito, tá bom? Então, gente, olha só que linda essa guirlanda, né? Vamos aprender a fazer ela hoje. Então, vamos agora prestar atenção no passo a passo. Vamos lá! Então, gente, pra nossa arte de hoje, nós vamos precisar de revista ou jornal. Eu vou utilizar jornal. Pó de café, água morna, pincel, cola quente, um bastidor. Ou então, eu sei que aqui tem muitas seguidoras, muitos seguidores, né? Que são bastante criativos, podem estar fazendo um arco de algum material reciclado. É um enfeite de Natal. E barbante pra gente poder montar a nossa arte de hoje. Ah, também a gente vai precisar de um papelzinho como esse aqui, um papelão, um papelzinho durinho, pra gente poder fazer o molde da folha que eu vou desenhar aqui pra vocês. Uma tesoura também, tá? E é muito simples. Esse passo a passo de agora, eu vou acelerar ele, porque é um trabalho que até pega um pouco de tempo da gente. Então, esse passo a passo vai ser bem acelerado. Eu espero que vocês peguem e fica muito bonito pra gente poder decorar. Bonito, né? Pra gente poder decorar o nosso Natal. De vez em quando eu erro aí, mas vão me perdoando. Gente, o que vocês vão fazer? Eu coloquei a minha água aqui, tem que ser morna, pra poder acelerar a pigmentação do pó de café. Pra poder ele ficar bem forte e pra poder, junto com o papel, ter esse contato, quando secar, ele vai dar um ar de folha mesmo. Sabe? A cor da folhinha, né? Que fica sequinha. Então, é isso que eu quero. Eu quero chegar nessa tonalidade. Dependendo do tamanho da guirlanda que vocês vão fazer. Então, eu vou colocar essa medida aqui na minha água morna. Coloca mais um pouquinho. Aí, vou mexendo. Depois daqui, eu vou colocar no meu jornal. E a quantidade vocês vão fazendo aí, da forma como vocês querem a guirlanda, né? Então, fazendo isso aqui, eu vou deixar secar e começar o nosso próximo passo. Pronto, meu jornal está seco aqui, sequinho. Aqui, eu vou fazer o corte já com dois jornais. Se vocês puderem pegar, assim, o máximo de páginas pra gente poder fazer um corte das folhas. E que saia mais rápido, né? Pra gente poder acelerar mais o nosso trabalho. Eu peguei aqui esse papelão aqui. E eu vou fazer o desenho de duas folhas. Que é bem simples. Uma grande e uma menor. Aí, vocês, ó, assim. E aí, vocês fazem o recorte. E aí, vocês, ó, assim. Pegamos a nossa folha. Você pega a folha e dobra ao meio. Aí, assim, dobra ela. E aqui, você vai segurando conforme você vai fazendo o formato dela. Como se fosse uma sanfoninha. Você vai aproximar dela, unindo o fundo. Pra que ela fique assim. E ficam assim. Pra poder, gente, ir montando, você vai precisar de algo com ponta. Ou um palito de churrasco. Ou uma agulha de crochê. Eu vou utilizar a tampa da caneta. E aí, a gente vai grudar primeiro aqui o barbante. Você vai utilizar a cola quente. Você pega uma das folhas, assim. E aí, bem no meio, bem no centro, você vai fazer um furinho. Com cuidado pra não... Pra ela não se rasgar mesmo. Então, você vem e vai passar o barbante por... Entre o furinho que você fizer. E vai montando aqui. E assim, você vai colocando várias folhinhas. Até chegar um ponto em que a gente vai fazendo... Dando a volta no ar. E aí, bem no meio, 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 bem no Se inscreva. E fica assim a guirlanda já com as folhas. Agora nós vamos acrescentar onde tiver alguns espaços que esteja mostrando o bastidor. Nós vamos colocar, pode ser folhas secas. Essas daqui são folhas de acerola. Ou então vocês podem pegar esse restinho mesmo do jornal e ir acrescentando aqui, preenchendo esse espaço para poder ficar mais bonitinho. E aí 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 Deixa um comentário aqui Que eu sempre amo saber a opinião de vocês Curtam, compartilhem aí com familiares, amigos, com todo mundo à vontade, tá? E a gente se encontra assim no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!